Fala galera, beleza? Hoje estou aqui porque é o seguinte, vocês vão ver hoje a minha primeira partida de Free Fire Que eu vou trazer pra vocês aqui, porque é o seguinte, eu decidi fazer isso lá na live Eu sempre faço votação pra galera escolher jogos que eles querem que eu faça lá na live E aí eles votaram para jogar Free Fire, aí eu joguei a primeira partida com a Cintia que sempre está comigo, sempre está me ajudando E depois eu joguei com a galera da live também Então se você quiser colar lá na live para acompanhar algumas partidas de Free Fire e outros jogos que eu jogo O link vai estar aí na descrição, já me segue lá no Facebook E também lembrando, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal E também me segue nas redes sociais, estão todas aí na descrição E é nóis, tamo junto Vamos lá, vamos jogar com o menininho, vai se chamar Euvini, obviamente Configuração, criar, a pedra não está disponível Então vai ser Vini e eu Não está disponível, bacana, viu? Sou Euvini, puta que pariu, véi Vinão da Quebrada Ih, caralho, não cabe Vinão Sedução Não, ficou muito podre É... Que nome que eu dou para o meu personagem, cara? Puta merda, já tudo tem nome E aí, Nath? É... não, aquele nome escroto lá não Nossa, é verdade, Vini Free Fire Ah, já deve ter, mano, obviamente É óbvio que vai ter, mano, porra Free Fire e Vini Caralho, Free Fire, não Euvini Free Fire Ah, não cabe Euvini do Fire Euvini do Fire Acho que ficou bom Euvini do Fire é bom Aê, porra Euvini do Fire está no jogo Porra, me respeita Tá tirando Aê, vambora Mano, se o Bruno sabe jogar isso aqui e ele é bom Eu também tenho capacidade de ser bom nisso aqui Se o Bruno é bom em um jogo, eu também posso ser Tem zumbi nessa merda Caralho, igualzinho o Pub, mano Você tem que andar com o dedo e mexer com o outro Então, esse é o problema Ih, aí Aí foi difícil, né? Corre Olha onde eu tô, Cícia Sobe aqui em mim Duvida de subir aqui onde eu tô Ah, não vai dar tempo Eu não tô nem te vendo Nossa, Cícia já tá full perdidinha Correndo aleatório, viado Meu amigo Tá perdidinha, mano Tá mais perdida que eu, velho Tá, vamos lá Você sabe abrir o mapa, pelo menos? Não Clica em cima do mapa, ele abre Lá do lado esquerdo Deixa eu ver onde que tá o avião Ó, o avião tá caindo Ó, vamos cair, ó Vamos cair em rancho aqui, ó Nem sei se esse lugar é bom A gente vai cair lá em rancho Ué, eu não consigo mexer a tela? Não, calma, calma Consegue sim Só não aperta pular, pelo amor de Deus Tá, eu acho que tem um cara aqui Ih, mata vagabundo Ai, sai Olha lá, eu caí lá embaixo A gente fica Peguei a 12 Vem que eu tô de 12 Eu vou morrer já Calma, eu vou te salvar, bebê Ou não Como é que eu pego as coisas? Olha lá, me matou Ah, tô te vendo aqui Você tava do meu lado, Cintia Pô, eu cheguei aí Tem um cara aqui Caralho, o cara corre pra cacete, velho Eu não sei nem andar Que tira a correr Ai, caralho Porra, morri Mano, essa tecla Não, não, pera aí Eu vou ter que mudar essa tecla aqui, mano Como é que muda essa tecla aqui? Aqui, eu acho Nossa, pera aí Tem que mirar Tem que atirar de um lado E mirar do outro, mano Pelo amor de Deus Não, tem que mirar desse lado Não, pera aí Tem que mirar desse lado E atirar desse, mano O Jair falou pra gente cair em Vimazaki Você quer cair lá, Cintia? É no meio do mapa? É Eu acho que ele tá trolhando, gente Vão cair aqui, ó Bem perto de todo mundo Aqui ninguém vai cair, ó A gente não vai conseguir cair lá, velho Não cai lá, não Cintia, a gente nem vai conseguir chegar lá, velho Esse jogo aqui a gente tá chegando que é forte Já, acabei de pular Ai, nem me avisou Mano, sai Mano Não vai cair lá, velho Eu não tô vendo pra onde tu tá indo E agora? Pô, tem uma setinha aí, mano É só seguir o lugar marcado no mapa aí, pô Cintia, pode ficar tranquilo Que agora tá tudo sob controle, fio Ai, calma aí O que que é isso aqui no meio de caminhão? É um cogumelo? Tem gente aqui Tem um cara aqui Cadê? Tem aí dentro da casa aqui, atrás de mim Que casa, porra? Tem várias casas, minha filha Cadê, Cintia? Pô, que pariu, viu? Era tu de preto? Não sei Ah, tá de sacanagem, Cintia Puta merda Meu Deus do céu, Berg Pega eu na corrida aí, furtado Vem, pega eu aqui, ó Eu correndo pra caralho, ó Olha como eu corro Você sabe que se tirar o item da mão Vai mais rápido, né? Não, não sei Não sei tirar da mão também É, ali no botão direito ali, ó Tem uma mãozinha, só bota a mãozinha ali Um capacete, bala de dobro Peguei alguma coisa que eu nem sei o que é O bom que ele vai pegando tudo sozinho Nem sei o que eu tô pegando Tem mais alguém aqui? Parece que eu tô escutando Sim, sou eu, né, bebê? Não, tô escutando o passo Do outro lado Ah, minha comprometida pelo drone Filha da puta de drone Cuidado que o drone Compromete a sua posição Drone safado Drone pilantra Opa, a mira 2x Eu acho que eu peguei uma mira também Em algum lugar Mas eu não sei como é que boto na arma Abre a mochila, né? A mira já vai automático pra cá Pra arma? Ah, nada, viado Eu tenho uma porra de uma 4x ali, véi Não, não quero Ih, eu tenho uma mira também Não, não quero 2x em você não Mas e se eu quiser atirar sem mirar? É, você chora Porque você já tava fazendo muita pergunta Eu não sei, mas acabei de começar a jogar Ah, tomei dano Puta merda Que jumento Pô, mas também tomar dano Pô, o cara caiu na posiçãozinha Nada a ver Ele tomou dano Que boiola Tem que pegar os bagulhinhos do chão, mano Onde tu tá? Não tô te... Ah, tô correndo aí Tô correndo pela vida Se eu morrer, você vai me salvar, hein Cid Ah, primeiro eu vou ter que conseguir chegar aí Uma moto Puta que pariu Esse jogo tem moto Puta que pariu Viado É isso mesmo É isso que eu quero Como é que dirige? Dirige Caralho Olha a minha motoco aí, furtado Ó Tá vendo a minha motoco? Monta na garupa aí Vamos dar um rolê Vai, minha filha Monta pra hoje, pô Como é que faz isso? Porra, não... Tá um... Aparece aí, minha filha Vai, anda na minha moto Não apareceu nada pra mim Ah, então você vai ficar aí Tchau Não quero mais andar nessa moto Quero pegar os bagulho que tá aqui, ó Ah, só aparece dirigir Não aparece entrar Sentar na garupa, não P90, mano Deixa eu pegar essa P90 aqui Que barulho é esse? Carro vindo? Não Caralho, 70 balas a P90 Meu amigo Que isso, véi Nem sei quanto munição eu tenho Estamos safe ainda, Cintia Relaxa Estamos tranquilos Estamos jogando bem, Cintia Mas estamos pra caralho Estamos jogando bem Estamos jogando Ah, é uma mochila Não quero Ai, essa é a minha dificuldade De meter essa câmera Uhul Pra que que serve isso? Aumentar shield Que coisa aqui? Coronha O que essa merda faz? Sei lá, mano Pega ladrão Não Caraca Se falar que eu não tô jogando O fino do fino do bilingüido Mentiu, hein Melhor do já, Fio Ó Cintia Só tem 12, Cintia E a gente não viu ninguém A gente matou pra caralho Nossa, que bom, mano Eu gosto de jogar assim Só ver os dois últimos E morre pros dois últimos No final, tá ligado? Você precisava de um colete, mano Olha, eu já tô olhando Aqui, ó Tem um colete aqui Eu já tô andando Olhando pra trás Vem cá Tem um colete aqui, baby Come on Sobe aí, casa Aqui, ó Vem cá Consegui entrar na porta Boa Tá meio gordinha mesmo, hein Peguei o colete Peraí que eu tô olhando ao contrário Meu amigo Pegou o colete, filha? Peguei Ah tá Vocês já passaram em cima dele Não pegou e te bater Olha o outro colete aqui Ah, esse colete é melhor, mano Pega ele Ou não É Acho que é melhor Sei lá Ué, só cê vê a setinha, Cintia Vai ter uma porra de uma setinha do lado Do colete Pra cima ou pra baixo, meu filho Cintia, só tem mais nova, hein Puta merda Se não falar que a gente joga muito Free Fire Mentiu, mano A gente nasceu pra jogar isso aqui Ah, é o drone ali Onde que tá o drone? Ali, ó Deixa eu tirar nesse drone aí Só pra ver se eu sou bom Onde é o drone? Talvez a gente tenha se disputado um pouquinho aí Porque eu dei uns tiros Cipá Tem um drone voando ali Caralho, Cintia A gente tá sem vídeo de novo, mano Puta merda De jogar muito Agora eu só fico aqui, ó Escondido Na vida Ah, tem gente se matando aí Assim que é bom, velho Já tem só sete, só assim, Cintia Essa foi a melhor partida Ah, assim que é bom, filho Ganhar só jogando o som Jogando o que sabe Mas fica muito perto de mim, não Porque daí se você tomar tiro Daí eu consigo matar o cara Daí o Robo Kill Você fica no chão e tal Olha a pedra aqui Tem um desenho do Como é que chama aquela pedra Que tem desenho com os caras É um filme, não é? Uma série, sei lá Eu já vi essa porra em um lugar Já vi, já vi Já vi essa pedra Já vi essa pedra em algum filme Tô confundindo essa porra Esse bicho ali com Putando um barulho Olha o drop Não, não vou pegar o drop não Vamos ficar só de silêncio Só na surdina Só na surdina O que que é drop Essa luz ali? É Do jeito que eu tô enxergando bem Nisso aqui É mais fácil alguém me ver Me matar E eu não ver nem onde Não, bom que a gente vai ver O último cara do jogo E a gente vai morrer pra ele, né? A gente passou a partida inteira Sem ver um cara Aí o último a gente vai ver E vai morrer Ó, Cintia Só falta dois, hein? Cintia Como assim, meu Deus? Só falta dois Pra gente ganhar essa partida Emocionadaça Nunca foi tão emocionante Uma partida de Fifa, hein? Meu amigo Como é que eu pego a outra arma? Perto em cima dela Lá no canto direito Lá em cima Cara, a gente tá safe de novo Puta que merda Parece ali que eu tenho uma pistola Mas eu não consigo pegar, não Tem que clicar, velho Eu cliquei Cintia, você vai ficar me seguindo? Por que procurando vagabundo aí Pra gente matar? Só tem duas pessoas Como é que eu vou achar alguém? Não, só tem uma, Cintia Ué? Meu Deus, só tem uma pessoa A gente não vai correr pra esse cara, não A gente tá morrendo sozinha aí Mano, a gente não vai morrer pra esse cara, não, hein Cintia, pelo amor de Deus Vão ganhar esse jogo Eu acredito, hein Cadê os caras nesse jogo, velho? Não é possível isso, não Daqui a pouco começa a tomar tiro Eu não sei nem de onde Daqui a pouco o cara morre também Nem sei como Tô olhando aqui pros lados Pra ver se eu vejo algum movimento Ah, tomei tiro Caralho, você não tomou tiro Ah, ele tá vindo aqui Tá vindo aqui No 75 Tá embaixo ou tá em cima? Tá em cima Eu tô descendo aqui Tá vendo aí Meu amigo, calma aí Acertou ele, acertou Eu vi Ele tá vindo Ganhamos Meu Deus Eu jogo muito Free Fire Meu Deus Mano, a gente é muito bom Cintia Meu amigo Eu jogo muito Puta O que que a gente fez nessa partida? Galera, palmas nesse chat pra mim Que eu jogo muito Palmas Puta merda A gente caiu numa partida Ficou sempre a partida inteira Achamos o último cara E ganhamos Muitas palmas Muitas palmas Muitas palmas Eu achei que eu ia perder, mano Eu achei que eu ia perder Ai, eu achei que eu ia perder, mano Eu achei que eu ia perder